A Sura dos Homens, de Macar, seis versículos. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordioso, o misericordioso, o misericordioso. O Deus dos Homens, contra o mal do sussurrador, o absconso. Que sussurra perfídias nos peitos dos homens. Seja ele dos dinhos, seja ele dos homens.